Eu estava afim de começar um clube do livro, tá? Então a gente, qual que seria a ideia? Vamos lá, vamos conversar aqui, tá? Qual que seria a ideia do nosso clube do livro? Vamos lá. Clube do livro, tá? Nós faríamos uma votação, ó, nós faríamos uma votação de qual livro ler, tá? Nós ia fazer uma votação. Então a gente pega 5 livros, 10 livros, a gente bota aqui na área de membros do canal, ou não sei, ou aberto pra todo mundo, tanto faz, né? O clube do livro vai ser aberto pra todo mundo, né? Vai ser aberto a todos, tá? Todos, todas e todes. Vai ser aberto a todos, tá? Vai ser aberto a todos. A ideia era a gente pegar, ah, ó, esse mês, né? Esse mês a gente vai ler o 1984 do George Orwell. Olha que interessante. Qual que era a minha ideia? Vamos lá. Nós íamos escolher um livro pra ler durante o Benz. Ó, esse mês agora é janeiro. Vamos começar janeiro lendo esse livro. Esse livro tem PDF de graça, dá pra gente disponibilizar, dá pra gente disponibilizar o download pra quem não tem R$19,00 pra comprar esse livro. Eu entendo que muitos de vocês, ou alguns de vocês, pode não ter R$19,00 pra comprar esse livro ou achar, sei lá, não sei, por N motivos, tá? Mas esse livro aqui já tá em domínio público, então a gente poderia baixar na internet, quem gostaria, tá? E a gente fala, ó, em janeiro nós vamos ler esse livro. Aí o que a gente faria, tá? A gente lá no Discord, criaríamos uma... Tipo um fórum, né? Uma sala, uma sala para conversar sobre o livro. Então a gente iria conversando lá, olha só, na página 76, lá no capítulo 3, tem uma fala muito legal, acho que essa fala reflete bem o que tá acontecendo agora com a população, ou sei lá, essa frase é muito boa, isso é relacionado àquilo. Cada um de vocês poder dar a sua opinião sobre uma parte que vocês quiserem, que vocês acham interessante e conversarem lá no nosso Discord, tá? E aí no final do mês, daí, ó, no final do mês, a gente faz uma live especial sobre o livro. E daí eu posso pegar os comentários de vocês lá no Discord, eu posso pegar os comentários lá de vocês lá no Discord e lendo aqui, comentar algumas coisas, as partes legais, né? Você tá entendendo? Então, tipo assim, o que vocês acham da gente criar? Claro, a gente coloca uma data inicial, a gente fala, ó, esse livro é um livro rápido de ler, cara. Esse livro aqui é um livro de 327 páginas, tá? Então em um mês teria que ler 12 páginas por dia pra terminar ele. Eu acho que dá pra ler 12 páginas por dia bem tranquilo. Vale lembrar que um livro como esse aqui tem completo no... André, eu não sei ler, eu sou desle... Hoje eu escutei isso lá no Discord, né? Hoje eu escutei isso lá no Discord, eu sou disléxico, não consigo... Não consigo ler, né? Não consigo ler. Eu falei, irmão, então vê o audiobook, ó. Tem o audiobook pra você escutar aqui no... 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 No YouTube, completinho. Nove... É nove horas só, tá? É nove horas só, aqui, ó. Vai até nove horas e trinta e seis, nove horas e trinta e oito mais ou menos, tá? Se você quiser escutar o audiobook... Tá, eu estou dando esse livro como exemplo. Exemplo. A gente poderia usar qualquer livro como exemplo. André, vamos ler Senhor dos Anéis. Não importa. Vamos ler alguma coisa, conversar sobre o livro. Principalmente se for livros que já estejam em domínio público é melhor ainda, porque aí o pessoal pode colocar link de download, pode compartilhar o arquivo PDF, porque não teria pirataria ou algo do tipo, tá ligado? Outro livro que é interessante, que eu acho... Esse aqui, ao meu ver, também é tão importante quanto, cento e poucas páginas só, né? Sobre dinheiro e inflação. Leitura extremamente fácil, extremamente simples. Não tem termos técnicos, não tem encheção de linguiça, não tem gráficos, não tem índice X, índice Y, mas a gente, claro, estou dando duas dicas, a gente vai ler o que for votado pela comunidade, livros que forem interessantes para você. A gente pode ler ficção, a gente pode ler o que for, se você está entendendo, mas livros que obviamente tem a ver, que tem algum tipo de apelo com o nosso público, tá? Então, deixem aí o que vocês acham. Eu vou fazer um cortezinho disso, estou fazendo em live, mas deixem aqui embaixo o que vocês acham, ler um livro por mês, eu acho que, se não for um livro de mil páginas, eu acho que dá para ler tranquilo no mês, bem relax, anotar os pontos que a gente mais gostou e sei lá, cara, daqui a pouco levar isso, estimular mais pessoas à leitura, tá ligado? Talvez isso seria bem interessante e a gente volta a conversar no futuro, deixem comentários, dicas, sugestões aqui embaixo, a gente volta a conversar disso no futuro, nas próximas uma ou duas semanas aí, para a gente ver como que a gente vai fazer e se a gente vai fazer esse nosso clubinho do livro aí, que vamos botar lá no Discord os comentários, aí eu leio aqui alguns comentários, mostro aqui ao vivo aqui alguns comentários legais que o pessoal fez lá e a gente vai conversando e tendo uma conversa sobre esses livros, tá? Que a gente venha a ler no futuro, tá? Então, deixem aí se vocês acham que é uma boa ideia ou não. Eu só leio se tiver figurinha. Cara, mas ô Spartan, eu sei que tu tá zoando, mas daria pra gente marcar, pra gente ler algum gibi, cara, tá ligado? Tem gibis muito bons, cara, tem gibis, cara, que são fantásticos, né? Tem gibis aí com histórias mais sérias ou, cara, a gente pode pegar um gibi. Cara, esse mês nós vamos ler tal gibi e foda-se, entendeu? Daria pra fazer também, entendeu? Não teria problema nenhum a gente ler algum gibi, ler uma história daqui a pouco mais engraçada, não precisa ser só coisa de distopia ou só de fantasia, não, vamos deixar realmente bem aberto, né? Vamos deixar bem aberto pra gente falar, cara, o que vocês acham? Vamos ler um gibi tal, tá ligado? Porque às vezes gibi é mais complicado. Eu sei que, galera, eu sei que muitos de vocês vão navegar em altos mares, vão pegar um PDF disso, né? Mas também não tem problema, tá? Também realmente não tem problema, tá? Então, daria pra gente tentar fazer alguma coisa desse tipo pra, sei lá, cara, o que que nós temos a perder, não é mesmo?